Vamos partir também para a análise com Cristina Mota do Movimento Missão Escola Pública. Cristina, muito boa tarde, obrigada por estar connosco neste CNN Sábado. Eu começava precisamente por lhe perguntar se continuam a existir motivos para assistirmos a estas concentrações e para os professores continuarem a deixar alertas. Boa tarde, Maria Luísa, agradeço o convite. Sim, continuam a existir vários motivos para nós estarmos em alerta, pois a nossa escola pública continua com os mesmos problemas que tinha. Portanto, a recuperação do tempo de serviço sempre foi dita por nós que não seria a solução, seria apenas o abrir a porta para se encontrarem novas soluções e mostrar respeito para com os professores. De facto, já está anunciada, no entanto ainda não está tida em prática, tendo em conta que temos cerca de 80 mil professores que ainda não têm os dados atualizados de modo a ver esta recuperação do tempo de serviço. Ainda assim, outras medidas foram anunciadas, sim, mas têm como principal objetivo diminuir o número de alunos sem professor, o que também é muito importante, claro está. Mas no que diz respeito à valorização salarial, ainda não teve lugar qualquer medida. Portanto, a partir do dia 21 de outubro vão ser então negociadas algumas medidas, nomeadamente a revisão do estatuto da carreira docente e nessa altura nós entendemos que será muitíssimo importante rever várias questões que vão efetivamente valorizar a carreira. Além dos aumentos salariais, que são bastante importantes, existem outras questões que têm de ser vistas, nomeadamente uma revisão da avaliação docente, que além de ser muito injusta por não ser transparente e que também traz muito desgaste aos professores, também traz uma série de burocracia e de documentos que são necessários preencher, que juntamente com os outros que nós já temos de preencher relativamente aos alunos, trazem bastante desgaste. Além disso, também será necessário tirarmos as cotas que neste momento o nosso ministro já veio dizer que não fazem sentido para se aceder a determinados escalões e nós entendemos que nessa altura será muito importante vermos estas questões resolvidas. Além disso, relativamente ao modelo de gestão que também está pensado ser alterado, portanto pelo menos assim foi anunciado, também nós entendemos que será necessária uma revisão para que os professores se encontrem melhor nas escolas, se encontrem mais felizes nas escolas e consigam de facto ter um outro tipo de trabalho e continuarem de facto a valorizar a escola pública, como sempre têm feito, sem ter de abandonar pelo desgaste que a profissão tem vindo a ter nos últimos anos. Mas de facto temos ainda muito para fazer, não só no que diz respeito à atratividade da carreira, mas também no que diz respeito aos conhecimentos dos alunos que precisam de certas medidas para conseguirem inverter a marcha que têm tido nos últimos anos e que agora, portanto, precisavam de ser revistos também. Muito bem. Cristina Mota, para além de todos estes fatores, esta ação, estas ações a que estamos a assistir hoje, ganham uma importância ainda maior por causa do momento que acontece numa altura em que ainda está por aprovar o Orçamento do Estado para 2025? Sem dúvida. Portanto, nós lembramos que desde 2011 nós temos visto um desinvestimento na escola pública, portanto, os pontos percentuais que nós deveríamos ter do produto interno bruto aplicados à educação têm vindo a diminuir, portanto, existem indicações que deveriam estar cerca dos 6% e nós no último ano tivemos cerca de 4 pontos percentuais. É necessário revermos e que o próximo Orçamento do Estado já tenha, portanto, esta situação contemplada para que possamos ter uma educação valorizada e de facto medidas a serem aplicadas para nós conseguirmos responder às exigências. Por exemplo, temos notícia agora que será necessário os professores e os alunos que não têm, portanto, subsídios devolverem, por exemplo, os roteiros da internet. Ora, nós achamos muito importante, até porque são valores associados ao PRR, que estas medidas continuam ainda mais numa altura onde o investimento no digital e as provas de aflição, os exames estão a levar caminho, segundo indicam, para serem realizados através das plataformas. Será necessário continuarmos e será necessário também um investimento nesse sentido. Cristina, o ano letivo começou há algumas semanas, poucas apesar de tudo, mas continuam a existir problemas. Quais são as principais queixas que lhes chegam? Olha, para já, em termos do número de alunos sem professores, nós neste momento continuamos com milhares, cerca de 70 mil alunos que não têm professor. Uma queixa que tem surgido e nós, Missão Escola Pública, recebemos contacto de vários colegas nos últimos dias a queixarem-se justamente da sobrecarga de trabalho a que estão sujeitos, nomeadamente com a atribuição de horas extra para conseguirem comatar as falhas nas suas escolas. Portanto, nós lembramos que foi uma das medidas indicadas seria, então, aumentar o número de horas extra que os professores poderiam ter e nós também alertámos na altura que será aqui uma possibilidade do desgaste da profissão ainda se sentir mais. E temos tido essas indicações. Portanto, vários colegas que estão com horas extraordinárias. Também a burocracia que deveria estar já a ser revista. Nós lembramos que o anterior governo já havia indicado uma medida que era a criação de uma equipe em cada escola para diminuir a burocracia. Nós temos neste momento um inquérito a decorrer e que termina amanhã. Portanto, um inquérito destinado a docentes e a diretores que nós apelamos para que todos participem, para conseguirmos ter uma perspectiva das medidas que estão a ser implementadas e de como está a arrancar efetivamente este ano letivo. Nós já podemos dizer que uma das grandes preocupações dos professores diz respeito à burocracia e também temos indicação que vários diretores disseram que neste momento ainda não foi criada a tal equipa que o governo anterior determinou. Já este governo e o ministro Fernando Alexandre referiu que, por exemplo, o projeto Maia iria ser abolido. Ora, foi uma notícia que surgiu na comunicação social, mas efetivamente nas escolas ainda não chegou qualquer indicação. Portanto, será necessário rever isso. Eu hoje, por acaso, até trazia aqui um exemplo, apesar de estarmos neste formato, talvez não seja tão simples, mas, por exemplo, eu mostro-lhe uma das grelhas, apenas uma e só, daquelas que têm de ser preenchidas ao abrigo, portanto, das medidas implementadas pelo projeto Maia e será muitíssimo importante nós termos na escola a verdadeira abolição deste projeto, bem com outras medidas para diminuir a burocracia que os professores são sujeitos e que trazem bastante trabalho, além daquilo que é a preparação das aulas. Contudo, o que nós temos de preencher, nomeadamente, no que diz respeito, por exemplo, a alunos com necessidade educativa especiais, nós temos uma série de documentos que são necessários, desde a lista das medidas que o aluno tem de ter, depois teremos de voltar a repetir toda essa informação no plano turma, mais tarde na ata referente ao Conselho Turma, portanto, são questões que deverão ser revistas para conseguirmos ter uma carreira mais atrativa. Muito bem, Cristina Mota, do Movimento Missão Escola Pública, muito obrigada pela sua presença neste CNN Sábado e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.